E aí, meus loucões e louconas. Desce o que, meu amor? É, Zil, vamos falar. Nossa, que porca azul tá com a mesma roupa de ontem. Nossa, mas quem que reparou que você tá com a mesma roupa de ontem? Vocês tão reparando nisso, gente? Pelo amor de Deus. Tá acompanhando os teus daily vlogs, vai saber. Vocês acharem azul porca porque ela tá usando a mesma roupa de ontem, vocês tem que achar muito porco porque eu uso a mesma roupa esses cinco dias. Tá dando relax aí enquanto o Guelho fica com a vovó? É, eu vim aqui. Quando eu filmava daqui, sua barriga tava aqui, assim, ó. Meu amor, barriga. Agora tá aqui, ó. Bom, gente, bom dia. Bom sábado, como tá sendo o sábado de vocês aí. Nossa, tá sendo chuvoso, frio. São Paulo tá 18 graus. Olha a Coriza tacando de manhã aqui, ó. Hoje eu vou aproveitar pra dar uma tratada nesse cabelo que eu sempre mostro pra vocês. Eu sempre mostro uma loucura. Vou dar um talento no cabelo, depois vou lá pra minha casa, quer dizer, minha ex-casa, pra pegar as últimas coisas que faltaram ontem, trazer pra cá. E oficialmente a mudança acabou. E aí, coadão? Tava tudo mais ou menos bem até agora. Agora aqui é peito. Aí começou um solucinho, aí o solucinho foi ficando mais forte, aí eu fiquei um pouco barro, um pouco... Mas eu tô procurando o peito no braço da minha mãe. Eu fiquei, mas aqui não tem peito aqui. Isso, Maria. Tá solicitando você, meu amor. Deixa eu ver se é patinha. Patinha de dinossauro. Ah, meu Deus, essas patinhas. É, um dinossauro muito barro. Você não lava a boca depois que tu come? E aí, Olivia? Tá temperamental hoje? Ai, 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 sua temperamentalzinha. Pegaram o carro da minha mãe, as coisas que ficaram no carro de ontem, da casa, deixamos tudo lá, eu só peguei as casulosas. Agora tem muita coisa pra pegar ali, sobrou pra mim, ó. Aí vamos ver depois de todos os compromissos, quando eu voltar pra casa, se a pessoa, se as duas pessoas que eu convidei vão vir hoje. Nossa. Vocês terem noção de quanta coisa tem, não deu pra fazer em um carrinho. Fazer outra viagem. Bom dia. Valeu. Aí é tudo ao mesmo tempo, chegou o café da manhã. Vamos pra segunda viagem. E aproveitar e pegar o café da manhã na portaria. Mas Christian, como assim café da manhã você pediu café da... Eu tenho um lance com a minha família, enfim, quando minha mãe tá aqui a gente faz isso, mas quando minha mãe não tá também, final de semana eu faço isso com o azul, que é... A gente pede croissant, a gente faz o croissant no forno, com requeijão, queijo, ovo mexido, no açaí, já tô salivando aqui. É, ó lá, quem tem o balde do meu filme? É um clássico esse balde. Eita laia. Tem uma moradora aqui do prédio que tem um restaurante japonês, eu encontrei ela aqui agora, assim que eu desliguei a câmera, ela falou, vou mandar de presente pra você e pra Azul. Um combinado à noite. Eu falei, eita, que delícia. Croissant, libia, um combinadinho à noite, só falta definir o almoço. Não, então agora eu vou pegar o croissant. Gente, é o braço, olha. Que pai forte. Cadê você, croissant? Noia. Isso aqui no forno, com requeijão e queijo e ovo mexido, não tem preço. Apresento-lhes o croissant com requeijão e queijo e ovo. Da vovó. É a iguaria da família. Eu apresento a vocês o urso rosa. Enquanto o galzinho fica com a vó, bisalhinha. Vai revezando o colo. É vó, é pai, é mãe, é vó, é pai, é mãe. Fala, meu chapa. Seja bem-vindo à minha casa aí, vou te apresentar. Você que comprou? O bom é que você vendeu barato, 3 mil reais eu comprei essa casa. Casa 4 andar, batemos martelo em 3 pau. 3 mil reais. É, gente, mais um dia aqui na casa para finalizar a mudança. Muita coisa. Eu fui burraço, comprei as caixas. Na hora que eu cheguei aqui, um monte de caixa. Olha, isso aqui é caixa para usar? Nossa, olha. Que relíquia, hein? Isso aqui é a seriezinha que eu fazia, parcinha. Então, tá tudo ali já, ó. Eu já encaixotei todos os livros e DVD. Olha eu lá. Isso aqui é uma série que eu fazia com um amigo meu, que era Terapia era o nome. Primeira temporada. Eu fazia o box, que nem série mesmo. E vendia para o meu pai e depois pegava de volta. Segunda temporada. Aí Cinemaker era a minha produtora fantasma. Deixa eu ver os DVDs dentro, vamos ver. Eu gastava toda a tinta do meu pai, mano. Olha lá. Toda a tinta colorida. Um brinco colorido de madrugada. Não, 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 não. A minha internet não está funcionando. Eu não quero comprar nada. Eu não quero comprar nada. Eu quero consertar a minha internet. Esse aqui é relíquia também, hein? A biografia em quadrinhos do Maurício de Souza com o autógrafo dele. E aí ele fez aqui o personagem louco para mim. Ele é esse daqui, ó, o Horácio. Maurício de Souza. Ele já falou que ele é o Horácio? É o alter ego dele. Bom, gente, vamos finalizar a mudança aqui, encaixotar tudo. Cabelinho sem frizz, desfrizado. E um reais você beber essa coca aqui? Não, vai explodir, mano. Não, vai explodir, meu chapa. O que é isso? E eles personalizavam para mandar para a gente. Tem a mini tocha também e a tocha grande está lá no escritório. Vai abrir uma? Não, mas será que não é coca de verdade? É, estou te falando, duvida. Mano, a gente vai abrir uma coca de quase três anos já. Abriu. Uou! É coca mesmo, meu chapa. Estou te falando, você duvidou? Consegue jogar um plástico bolo e colocar entre as caixas. Carro lotado. Mais uma mudança. Nossa. Aqui, com as revistas que você já apareceu na vida. Eu falei que a tática era a Sabrina Sato isso aí. Qual que é a tática? A Sabrina Sato quando chega no aeroporto, ela não sabia falar inglês antes. Hoje deve saber, né? Ela levava uma revista que ela era capa. Aí chegava na imigração, ela colocava a revista aberta com ela de capa. Porque o cara não questionava nada. Ele falava, não, você é famosa no Brasil. Eu tenho o maior medo de imigração, vou começar a fazer isso também. Levar a revistinha. Isso aqui vale mais que o carro do que a vó. Trouxe até decoração. Cadê o Gael? Dormindo. Opa, opa, opa. Fala, men. Fala seus corno. Tem que falar baixinho. Olha ele ali, ó. Beleza? Olha ele ali. Eu vou lavar a mão antes, tudo bom. Fala, mestre. Como é que vai? Como tá esse rosto aí? Tá 300%. 300% sincero? Não pode rachar agora da noite. E fazer semente. Lava a mãozinha. Depois tem o alquinho, Maurinho. Passa um alquinho também. Tô chamando mais de sujo, Teddy. Olha, quase quebrou o quadro do Charlie Brown. Art. Vamos embora. Art. A gente tentou na piscina, só que aí fechou no chuveiro. Aí eu vi. Nossa. Aquela cena azul assim, ó. Puta, aqui no sofá. Tristeza. Vinte e oito horas de trabalho de parto. Vinte e oito? Vinte e oito horas. Doendo tudo? Vinte e oito horas doendo. Tipo, a dor mais ferrada da vida. Pessoas compararam, pessoas que já passaram por isso, compararam que a segunda dor é o maior que o ser humano pode sentir. A primeira é se queimar do livro. Não é possível. Ai, é. Mas assim, a dor é uma sensação. A terceira é ter paralisia facial. A dor é uma sensação. Na hora é a pior dor do mundo. Só que ele nasceu, agora eu posso... O Mauro não pode rir. Não, eu posso rir, mas é que puxa tudo aqui, né? Eu não tava sofrendo, eu não senti... Porque não era um sentimento. Eu não tava, tipo, sentindo dor por água. Tipo assim, era uma sensação. Então ele nasceu, passou a sensação. A mesma coisa que fazer tatuagem. Na hora, às vezes, dói pra caralho. Você fala, nossa, que lugarzinho. O segundo, você vai fazer uma enzada também? Ah, depois passa, você esquece a dor. Se tiver um dois, você vai fazer uma enzada. Não, primeiro você vai ter o seu filho, aí depois vem outro nossa. Ele vai esperar, eu tenho filho. Claro, você acha que o gaiô vai ficar... Não vai. Ei, Maurinho, o Ted vai segurar o gaiô pra ver se tem jeito. Não, mas vai ter que ter, que ano que vem tá vindo. Ai, meu Deus, cabeçudo. Vai lá na cabeçudo, tá? Eu sou perfeito. Deixa eu ver a mãozinha pra quem puxou. O Ted é o único que vê pela mão quem puxou, não é o rosto. Ela é a mão. É a mão pra mim, é a mão. O pessoal falou que o narizinho é parecido comigo, você achou? O nariz? O nariz é a primeira coisa que eu falei, mano. É o olho que eu desenho o meu. Não sei ainda, e a cor só define no sexto mês, né? Tá chumbadão. Mas ele é loirinho. Ele é meio loirinho, totalmente. Eu não sei o que eu te falo, que eu nunca vi um recém-nascido assim, então... Tão nascido? Tão nascido, é. Ele é bom sem nascido tão recém, tão recém, tão novinho. Ele parece bonzinho, ele... Ah, bonito. Não, se mamou, se mamou tá bonzinho. Se não mamar... Não há coisa que faça ele parar de chorar no seu peito. Ele grita. Eu... Quem que vai pegar ele primeiro? Maurinho ou o Ted? Não, o Tedinho já, pra experimentar com ele. Eu tenho medo de segurar o bebê. Comentem aí quem vocês acham que vai ter filho primeiro. Ted? Não é comentem aí, é o Mauro. Nossa, tomara que seja o Mauro. Mas eu te torço pra que seja o Mauro. Como é que eu, Ted? Você tem muito mais chance de ser pai. Olha... Eu moro toda semana, tá com uma oportunidade nova ali de casa. O Ted todo dia na casa, eu dei de morando lá. Oh, meu Deus. Você vai abrir o olho? Oh, Gael. Oi, Gael. Oh, menino. Vem cá, dá um abraço. Dá um abraço. Ele ainda tem luz, óbvio. Meu Deus. Quanto que ele pesa? É... 2,9 kg. Nossa, um saco de arroz. Um saco de arroz, mano. Total. Olha a luzinha da sua brancelha aqui, ó. Tá todo bagunceado no cabelo. A orelha dele é muito impressionante. É, perfeito. É uma miniaturazinha assim, mas bem detalhadinha assim. É engraçado de ver um ser humano bem pequeno assim. Miniatura de um... É um mini ser humano. Vai fazer um girls pra ele? Fazer um girls pra ele, lógico. Ele vai usar brinquedo. Olha lá. Girls da gengiva. Que história é aquela da música do útero? Tá do som do útero. Som do útero e a calma? É, ele ficou nove meses escutando um barulho. Não é o som do útero. Aquilo mesmo, aquele som abafado de qualquer coisa. Vai aprendendo, Teddy. É tipo um ruído, assim, com um barulho de água corrente. Vai anotando aí, som do útero. Acho que na ordem de quem vai ter filho, você é o que menos tem jeito. Vai ser o terceiro a ter filho. Vai ser o primeiro o Tedinho, depois o Maurinho. Ser pai. E depois o Rafinha. Eu sou o último. O que que é? Geralmente os que não tem são os primeiros a ser pai. É eu no caso? Então, exatamente. Exato. Então, pode ser que a fila comece a dar ao contrário aqui. É a primeira vez que eu seguro um bebê na minha vida. É sério? É. Por isso que eu tô travado aqui, duro. Mentira. A primeira vez que ele segura um bebê na vida? Juro por Deus. Ele já segura quantos bebês na vida? Os dois. Minhas duas sobrinhas só. Terceiro bebê da sua vida. Terceiro bebê. Você gosta de Theo? Eu nem quero ter filho. E por que o nome Theo? Ele que falou. Por que Theo, Maurinho? Ah, porque combina com ele e Theo, Gael. Combina, meu. Gael e Theo. Eu vou ligar e falar, ô Tedinho, traz o Theo aqui pra brincar com o Gael. Theo e Gael. Vai ser a duplinha dinâmica. E o seu Maurinho, qual vai ser o nome? Mauro. Júnior alguma coisa? Não. Não, é só Mauro. Sem sobretudo. Vai ser Mauro Cortizão. O seu pai é Mauro. É, meu filho vai chamar Mauro. E você não é Mauro Júnior nem filho? Não. Caralho. Você pode continuar o humor e falar que seu filho é Mauro também. Aí, ó. É uma grande piada. Vai estar na quarta geração. O filho do Mauro vai chamar Mauro e o filho do filho do Mauro vai chamar Mauro também. E ele não está achando, é sério? Eu dou um preso primeiro, dou um preso segundo. Olha, moçada. Eu tenho mascarinha daquelas em casa, vou trazer, deixa aí. Traz o... Máscara? É, vou dar pra vocês. Fazer de K-pop. Pra que máscara? Quando vier convidado aí, você dá pra galera usar. Ah, pra não contaminar? Isso, convê os doentes que estão na faculdade. Não, mas não precisa de máscarazinha. Não, mas o Ted veio cheio de bactéria aqui na barba. Nossa, passou um monte de bactéria. Você não sabe onde que eu estava com essa barba. Bom, se o Guilherme ficar doente esse ano que vem, é culpa de vocês. Vocês foram os primeiros a visitar. Valeu. Bom filho aí pra você. Obrigado. Até segunda-feira no... No, no, no. Youtubers querem saber. Puta... Jantarzinho à luz de velas. E olha o que eu falei pra vocês hoje cedo. Olha o que chegou. Comidinha japonesa. Falei pra vocês que o nosso vizinho era dono de um restaurante japonês, ó. Mandaram um puta jantar pra gente. Aproveitou que o Guilherme dormiu. Velinhas. Jantarzinho romântico que a gente merece, né, meu amor? Merece, merece. A gente merece? Merece muito. É? Olha esse botão daqui na minha casa. Olha o olhão azul. Esse foi o daily vlog de hoje. Papazinho tá com cara de papai, não faz mais a barba. Não, eu preciso tirar essa barba. Vocês curtem barbinha assim, mal feita? Gente, é isso. Fica meu beijo no coração de vocês. Deixem um like aí. Se inscrevam no canal. Ativem os sininhos porque é vídeo novo todo santo dia. Todo santo dia vídeo pra vocês. A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida. Eu sou o Christian Figueiredo e esse aqui é o meu reality. Tamo junto. Beijo no coração. Falou, tchau e fui. Uau!